A prática espiritual é aquela que te eleva dentro de um nível de consciência quando você atinge determinado patamar de entrega, de devoção, de relacionamento com Deus. Então, prática espiritual está relacionada com a sua relação com Deus, direta com Deus e nunca pode ser a sua relação com o seu paciente. Quando é com o seu paciente, não é espiritual. Espiritual a gente entende não como espírito, a gente entende como essa relação com o divino, que é minha, que é íntima, que é tudo que eu faço relacionado com o divino, para o divino, direcionado para o divino. Qualquer outra coisa entre eu e Deus abaixo já não é espiritual. Não importa o que eu faça, acender incenso, não é espiritual. Então, quando eu falo os nomes de Deus, é espiritual porque eu estou tendo a intenção de me relacionar com Deus. Então, é entre eu e Deus. Falar com Deus, conhecer de Deus, entender sobre Deus, lembrar sobre Deus, orar para Deus, fazer púdias, meditar em Deus, meditar em Deus, em formas de Deus, é espiritual. Meditar para meditar, para controlar a mente, seus sentidos não é espiritual. Mas meditar em Deus, peregrinar, orar, se lembrar, ser visto por Deus, transmitir, falar sobre Deus para as pessoas, lembrar as pessoas da importância de seguir, né? Isso é espiritual, porque é uma relação direta com o seu propósito como espírito. Tudo que está relacionado ao universo material, mesmo que sutil, não é espiritual. E as pessoas confundem o que significa espiritual que vem de espírito com espiritual que vem de relação com o divino. Então, por isso que dá essa confusão. São coisas diferentes. Espírito, todos somos. Aí a gente se relaciona entre espíritos, né? Encarnados ou desencarnados, mais densos ou mais sutis, mas todos somos. Então, dentro dessa nossa relação, isso não é considerado espiritual, tá bom? Então, o que é espiritual é tudo que me direciona a Deus. E é a minha relação com Deus. A prática que eu faço para estabelecer relação com Deus. Isso é espiritual. Meditar para acalmar a mente, mantrar para... Ter paz. Ter paz. Não é espiritual. Não é espiritual. São instrumentos que te ajudam a ficar bem, a manter o equilíbrio, para que a partir do momento que você possa estar em equilíbrio, você tenha o interesse de se relacionar com Deus. Então, você saia da densidade, que você passe pelo estudo, né? Através do estudo é entender o porquê que é importante sair de tudo isso, de Kaliúga e tal, sair dos sistemas, dos campos mórficos. Mas isso não é um estudo espiritual, é um estudo material, físico, da realidade física do ser humano encarnado. Sim, gente. Cantar os mantras espirituais. Isso está lá dentro dos nove preceitos. Cantar os nomes de Deus. Orar, se lembrar, se lembrar, se lembrar, aprender isso em todas as aulas. Então, a gente entende mente e emoção como espírito, mas ainda é físico. Então, entender que a gente está trabalhando, por isso que a gente trabalha pelas guias do físico, mudando a nutrição, a gente tem um equilíbrio emocional, é físico. Mudando o sono, os hábitos, a gente tem um equilíbrio emocional e mental, mas é físico. Então, a gente trabalha pelo físico para chegar no físico, né? Então, é entender isso, precisa estar bem claro isso. Em relação ao serviço que a gente está prestando, o propósito da encarnação, por que a gente está aqui, o que a gente precisa fazer, tudo isso são orientações espirituais, que vêm das escrituras. Então, a gente segue as orientações espirituais. Para fazer o nosso papel de desempenhar da melhor forma possível aqui, mas a gente vai gerar karma, a gente está gerando karma. Então, já que eu sei que de uma forma ou outra eu estou gerando karma, melhor eu ter uma função boa de contribuição, de auxílio, de benevolência, de generosidade, porque isso vai me ajudar, estou gerando karmas positivos, mas não vai mudar. Mas isso não significa, isso não é espiritual. Isso é só o mínimo que eu deveria fazer como uma pessoa que está comprometida a ficar bem, a fazer o bem, a não atrapalhar, a falar a verdade. Isso não é espiritual, isso é o básico, isso é o mínimo, né? Para que a gente possa ter a misericórdia divina, para que a gente possa, inclusive, se direcionar e ter práticas espirituais. Tudo isso precisa ser feito. Comer bem, ter disciplina, parará, parará, porurum, mas não, elas não são. Se tornar bondoso, purificar, né? Ter ações corretas, tudo isso não é espiritual. Tá bom? Beijos, beijos.